Querido irmão ou irmã em Cristo Jesus, é uma grande alegria para mim trazer até você uma mensagem sobre este assunto tão importante e vital para a nossa vida espiritual. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ele foi enviado por Jesus para nos guiar em toda a verdade e para nos dar o poder para sermos testemunhas dele. Como cristãos, somos chamados a ser cheios do Espírito Santo e a sermos revestidos do seu poder para cumprirmos a grande comissão. Nesta mensagem, eu tenho a alegria de compartilhar com você os sete passos vitais para sermos cheios do Espírito Santo. Esses passos são simples e práticos, mas requerem nossa disposição e entrega total ao Senhor. Primeiro, busque se santificar. O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é buscar a santificação. precisamos nos purificar das obras da carne e buscar a santidade em nossas vidas. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esforçar diariamente em nos afastar do pecado e em buscar a justiça. Segundo, tenha um forte desejo de ser cheio do Espírito Santo. O segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é ter um forte desejo de ser cheio dele. Precisamos ter fome e sede de sermos preenchidos com a sua presença. A Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6 Quando desejamos algo com todo o nosso coração, Deus se agrada disso e começa a nos conceder o que pedimos. Terceiro, abra seu coração para Deus. O terceiro passo para ser cheio do Espírito Santo é abrirmos o nosso coração para Deus. Precisamos nos render completamente a Ele e permitir que Ele entre em nossas vidas. A Bíblia diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Quando abrirmos o nosso coração para Deus, Ele irá preenchermos com a sua presença. Quarto passo, ore para ser cheio do Espírito Santo. O quarto passo para ser cheio do Espírito Santo é orar para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Devemos orar com fé e confiança, acreditando que o Deus Todo-Poderoso irá ouvir as nossas orações e nos encher com o maravilhoso Espírito Santo. O quinto passo para ser cheio do Espírito Santo é esperar em Deus. Não devemos nos impacientar ou desistir facilmente. A Bíblia diz, Aquele que crê não foge. Isaías capítulo 28, versículo 16 Isso significa que nós não podemos desistir de continuar orando ao Senhor e ter medo de que Ele não vai nos ouvir. Nós devemos acreditar que o Senhor vai responder as nossas orações. Vejamos alguns exemplos de vitórias obtidas por meio da oração. Abraão intercedeu por Ló e sua família e Deus os livrou da destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18 Josué orou e o sol parou no meio do céu para que Israel pudesse derrotar seus inimigos. Josué capítulo 10 Ana orou com fervor e Deus lhe concedeu um filho, Samuel, que se tornou um grande profeta e juiz de Israel. Primeiro Samuel capítulo 1 Devemos perseverar em oração e enquanto esperamos, já devemos começar a louvar a Deus, crendo que o Senhor é sempre fiel. Seis, receba o Espírito Santo O sexto passo para ser cheio do Espírito Santo é receber o Espírito Santo. A Bíblia diz Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 Quando buscarmos a Deus com todo o nosso coração e nos entregarmos a Ele, Ele irá nos encher com sua presença e poder. Devemos estar prontos para receber o Espírito Santo com fé E também devemos procurar permanecer cheios do Espírito Santo O enchimento do Espírito Santo não é um evento isolado, mas um processo contínuo Não é uma experiência única, mas uma vida diária Não é um reservatório estático, mas um rio dinâmico A Bíblia diz Não extingais o Espírito 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 Ela também diz Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne Galatas capítulo 5, versículo 16 Manter-se cheio do Espírito Santo significa permanecer em comunhão com Ele Significa ouvir a sua voz e obedecer a sua direção Significa buscar a sua face e depender da sua graça Significa cultivar os seus frutos e exercitar os seus dons Manter-se cheio do Espírito Santo significa renovar-se constantemente no seu poder Significa confessar os nossos pecados e resistir às tentações Significa orar sem cessar e meditar na palavra Significa adorar em espírito e em verdade e testemunhar com ousadia Portanto, mantenha-se cheio do Espírito Santo Não se conforme com o nível que você já alcançou Mas espere por mais Não se deixe levar pelas distrações e pelas preocupações deste mundo Mas foque no essencial Não se afaste da fonte da vida Mas aproxime-se cada vez mais 7. Haja conforme o Espírito O sétimo e último passo para ser cheio do Espírito Santo é Agir conforme o Espírito A Bíblia diz Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne Galatas capítulo 5, versículo 16 Devemos permitir que o Espírito Santo guie nossas vidas E que nos capacite a fazer a vontade de Deus Querido irmão ou irmã em Cristo Espero que esses sete passos Para ser cheio do Espírito Santo Possam ser úteis em sua vida Lembre-se de que ser cheio do Espírito Santo É um processo contínuo E devemos estar sempre buscando a Deus Com todo o nosso coração Que o Espírito Santo Seja derramado em suas vidas E que te capacite A cumprir a grande comissão E a honrar a Deus Em todas as suas ações Amém É sempre muito bom saber Até onde este canal está chegando Deixe nos comentários deste vídeo O nome da sua cidade E nós prometemos colocar a sua cidade Em nossa lista de oração Amém